Olá, meu nome é Fabrício Calcarvalho, eu sou estudante de engenharia de automação e tenho um grande interesse na parte de softwares, games e robótica, porque justamente é a minha área de estudo. E eu sou do Rio de Janeiro, vim aqui na Campus Party, que eu achei uma oportunidade incrível, sem precedente, porque une a tecnologia, une a criatividade, para você poder justamente fazer o uso dessas tecnologias tanto para, em prol da humanidade, de alguma forma, tanto para entretenimento, lazer, diversão, prazer. Sem falar que tem aqui muitas mulheres bonitas no YouTube, né? É um local agradável, muito bom, eu estou muito feliz. Ontem o carnaval com o Gilberto Gil, instrumento de tecnologia e os robôs foi o máximo também. Estou gostando muito do evento, estou com ótimas expectativas dele. E vamos ver, vamos esperar que não seja só a primeira edição, como tenha a segunda, a terceira, que não só seja em São Paulo, como seja no Rio de Janeiro também. Obrigado.